Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônica para tudo.com. Tudo bom? Tudo beleza? Bom, de cara agora, feliz ano novo pessoal. Feliz 2019. Muita paz, muita prosperidade, muita saúde na vida de cada um de nós. Rodrigo, esse vídeo está sendo gravado em que horas? Quando? Eu mostro para vocês. Meia-noite e 56 em Manaus, Amazonas. O fuso horário aqui é diferente pessoal. São duas horas a menos que Brasília. Então são meia-noite e 56 do dia 1º de janeiro de 2019. Cara, está maluco? Tu não está lá na festa comemorando? A comemoração é aqui. A retrospectiva do eletrônica para tudo.com, do Rodrigo e da diretora que está filmando é aqui. Qual a retrospectiva, Rodrigo? Essa mesmo. Trabalho. Trabalhando. A nossa retrospectiva é o trabalho. E já começa agora, dia 1º, que nem começou, né? Trabalhando. Como? Hoje vamos fazer, montar, desenvolver, projetar um circuito novo. Já experimentou ter diodo zênior aí na tua bancada? Sim, diodo zênior. Rodrigo, é tipo aqueles que servem como regulador de tensão? Isso. Como testa um cara desse? Ah, é fácil, Rodrigo. Pega o multímetro, bota na escala de diodo e bota nele. Legal, parabéns. E qual é a tensão zênior dele? Você não sabe. A não ser que tenha no corpo do diodo um código bem legível e você com uma vista de lupa poder enxergar aquilo e ir lá na internet. Senhor Google, datasheet e tal, tal, tal. E quando no diodo, daquela placa que o teu vizinho pediu para tu consertar, Ah, o corpo é de vidro, é abóbora. E aí? Mas na serigrafia da placa está escrito lá um DZ. É um diodo zênior, né? Tem outras nomenclaturas, mas... Ih, Rodrigo, mas a placa é tão velha que apagou o que estava escrito nele. Como tu vai saber qual é a tensão zênior desse diodo? É para chorar, né? Se tu não tem o esquemático eletrônico da placa oficial, o que é difícil ter, vai ficar bem complicado. Então é sobre isso que a gente vai falar. Nós vamos montar um circuito testador, testador e mostrador da tensão zênior daquele diodo. O que a gente vai precisar fazer? Dessoldá-lo da placa oficial, de onde ele quer que esteja, ou comprá-lo já apagado, e botar no nosso circuito, pegar o multímetro digital, paralelamente ao diodo, e saber a tensão zênior desse diodo. Pessoal, quer saber mais? Vamos mostrar os componentes, pouquíssimos componentes. Vou mostrar os componentes e vou para o quadro branco. Que quadro branco? Tu não tinha aquele papel sempre aí? Hoje não vai ser no papel, não. Hoje vai ser no quadro branco. Talvez tenha papel uma hora, mas vou mostrar o circuito para vocês. Beleza? Quer dizer, acho que eu estou pensando aqui agora, hein? Eu acho que eu vou botar no quadro branco, mas não. Vou botar no papel, pessoal. Porque no papel eu consigo documentar para mim também. Porque quando eu faço para vocês, eu estou fazendo para mim. Entende? Então não vai ser no quadro branco, mas não. Vai ser no papel. Pronto. Porque assim vocês vão saber. Eu vou poder depois botar aqui no meu... A diretora... Eu sempre peço para a diretora, guarda aí no nosso grande livro de circuitos, para que isso fique registrado. Beleza? Então vamos junto. Componentes eletrônicos. Vocês estão vendo aqui meio bagunçado na mesa, ó. Deixa eu botar aqui no ângulo da câmera. E eu vou dizer o que é cada um, tá? Mas, Rodrigo, só isso, cara? É. Somente isso. Um detalhe. Nós vamos utilizar uma plaquinha, ó. Perfurada. Essa aqui já está cortada. Eu peguei, eu não sei. Eu acho que cabe nela. Até aqui na metade, entende? Bem pequenininha. Vocês verem o tamanho dela, ó. Para ter ideia aí de dimensão, ó. 5x7. Sendo que essa aqui já é 5x7 detonada. Essa aqui sim é uma 5x7 inteira, tá? Beleza. Então vamos considerar uma inteira. Uma plaquinha aí. Se não caísse, não era eu. Uma plaquinha aí, ó. De uso geral, chinesinha, tá? O que mais? Isso aqui... Ah, Rodrigo, é um interruptor. Não, na verdade não é, não. É uma chave, ó. Posição para lá, posição para cá. Ela tem 3 posições, então. Tá? Porque ela vai ser para selecionar. Qual resistor a gente quer utilizar no circuito? Ok? Bom, um capacitor eletrolítico, isso aqui é a tensão de... Não sei se a diretora consegue pegar aí a capacitância dele, ó. 2,2 microfarad por 350 volts, pessoal. Tá? Mas, Rodrigo, por que tantos volts? Porque eu já vou montar aqui um circuito, pessoal, para vocês, de que a gente possa trabalhar tanto com a tensão de 127 volts alternados ou 220. Se fosse só 127, poderia ser uma tensão de trabalho menor desse capacitor. Mas eu já estou pensando aí nas outras regiões do Brasil que trabalham com 220. Cara, mas vai trabalhar com 220 volts? Vamos, vamos sim. Senão a gente teria que construir um inversor, seriam muito mais componentes e mais. Por experiência própria, construir inversor na bancada com componente meio que... Não 100% preciso é complicado. Então, ó. Um capacitor eletrolítico. Uma chave de três posições. Ah, o que é esse dourado aí? São simplesmente dois terminais. Eu cortei de uma barra de pino. Cortei. Para poder botar justamente o quê? O diodo zener que vai vir em teste, entende? O que mais? Ah, aqui temos um diodo 1N4007. Podia ser o 1N4004, pessoal. Mas o N4004 e N4007 tem o mesmo valor aí na eletrônica. E esse cara aqui suporta até 1000 volts reverso, caramba. Além de todos poderem trabalhar com 1A. Mas então de 4N4004 para 4N4007 é melhor o 4N4007. Um resistor comum de 22K. Vermelho, vermelho e laranja. Será que eu estou certo? Se eu não tiver, vocês me perdoem. Mas é isso mesmo. E o outro é de 10K. Marrom, preto e laranja. Beleza, pessoal? Bom, isso é o que a gente precisa... Ah, tem aqui também, ó. Um porta fusível. Porque eu já botei até o fusível aqui dentro. Vamos precisar, sim, de um fusível, tá? Um fusível de vidro comum de 0,5A. 500 mA por 250 volts. Deixa eu ver se é isso mesmo. 500 mA eu sei o que é. E a tensão. É isso mesmo. A tensão do trabalho é 250 volts. Bom, Rodrigo, é obrigado o porta fusível ser assim? Não. Pode ser aqueles porta fusíveis que vão na placa também. Ou então até soldar o fusível na placa. Mas é que como eu tenho esse aqui. Tinha aqui no gaveteiro, pessoal. Eu preferi usar esse. Até pela facilidade de substituição. Caso o fusível queime por alguma varia ou qualquer coisa. Que é só colocá-lo aqui. Ó. Girar. E pronto. E para finalizar, uma tomada. Um fio. Entende? Que eu já peguei esse aqui, ó. De três pino. Mas não estou utilizando o pino do meio. Não tenho terra. Estou utilizando o neutro. E o fase. Rodrigo, então esse circuito vai ligado em 127 volts ou 220 volts? Vai. Tem que ter cuidado? Sim. Por isso que os componentes... Vou tentar até isolar com cola quente. Ah, já vem, Rodrigo, com cola quente. Pois é. Mas não vai ter risco não, pessoal. Pelo seguinte. Uma vez que a gente utiliza o diodo retificador. Eu sei que ele vai retificar a tensão de 127 volts alternado. Ou 220. Mas temos o capacitor para filtrar isso. E a intenção não vai ser meter o dedo no circuito, né? Mas sim colocar o nosso diodo zener em teste. Nesses dois terminaizinhos aqui. E pronto. E aí liga o circuito. Pega o multímetro. Bota no teste. E já foi. Beleza, pessoal? Então é isso. Agora a gente vai desenhar o circuito. Testando o diodo zener, tá? Esse vai ser um circuito que vocês já viram montado em uma plaquinha comum. Para resolver problema de que... Eu até hoje não encontrei para vender no mercado um testador zener. Mas mesmo que encontrasse eu não ia comprar. Já que a gente pode fazer. Então vamos lá. Para quem quer fazer. O famoso maker, né? Linguagem moderna. Maker. Na minha época era lá. O robista, o desenvolvedor, o projetor. Projetor não. Projetista. Vamos lá. Vou desenhar aqui para vocês. Entrada do circuito, tá? Vou desenhar aqui, ó. Diretor aí agora vai ter que ter um jogo de cintura para poder mostrar. Fiz duas bolinhas ali, ó. O que significa isso aí, Rodrigo? Para de maluquice. Então beleza. Hoje eu vou desenhar com duas cores. Isso aqui, ó. Vai ser o 110 volts. Na verdade não volts. VAC. Volts alternado. Ok? Mas pode também ser para esse circuito, pessoal. Por 220 VAC. Porque os componentes eletrônicos que a gente vai utilizar para esse circuito funcionam nas duas tensões. Beleza. Vou puxar uma perna para cá. E uma perna para cá. Desculpa a feiura. Aqui, logo de cara, eu vou desenhar um componente. Ah, Rodrigo, eu sei o que é. Isso é um resistor. Do... Não, não é não. Esse aqui, pessoal. É um fusível. Que eu vou chamar de F1. Tá? De 500... Em miliampere. Em miliampere. Por... 250 volts. Ok, pessoal? Um fusível. Depois do fusível, a gente vai retificar essa tensão alternada. Porque... Agora já é... Mais... É... Conteúdo, né? Aqui, a gente tem uma tensão alternada. Beleza? Que é AC. Ciclo positivo e ciclo negativo. Aqui, a gente continua tendo a mesma tensão alternada. Mas a gente vai passar ela por um diodo. É um Z, né, Rodrigo? Não, não, não. É um diodo comum. Esse vai ser o diodo... D1, que é o primeiro, né? E eu estou utilizando aqui um N4007. Beleza, pessoal? Pintar ele de pretinho para ficar bem representado. Temos aqui um diodo N4007. E o que acontece? Ah, Rodrigo. O que acontece é que ele retifica a tensão. É verdade. Então, quando a tensão alternada passa por esse cara aqui, ela já se torna não mais negativa. Ela se torna positiva. Ok? Ele corta o ciclo negativo. Só fica o positivo. Então, sendo assim, a gente vai ter aqui, ó... Outras duas bolinhas. Perdão pela feiura do desenho. Mas vai ser significando o quê? O seguinte, ó... Aqui a gente tem dois resistores. Vai ser um de 10K por 1 quarto de Watt e o outro de 22K por 1 quarto de Watt. Pode ser um oitavo? Até pode. Mas recomendo um quarto. Não vai pegar fogo se botar um de um oitavo, não. Mas, enfim. E o que acontece aqui? Aqui é uma chave, ó. Ou seja, isso aqui, pessoal. Isso aqui, ó. Na caneta azul. Vamos chamar de CH1. Chave. Que vai ser essa aqui, ó. Essa chave. Que tem o quê? Justamente o que está mostrando aí, ó. Uma posição. Duas, três. Como aqui, ó. Uma, duas, três. Então, é uma chave. Tá? Rodrigo, quais as especificações dessa chave? Bom, a minha é até potente demais. Mas se a câmera conseguir pegar, tá bem escrito aí, ó. Tá pra ler, diretora? On, off, ó. On, off e on. Liga, desliga e liga. E ele é de 5 ampere por 125 volts alternado. Obrigado. É isso aí. Então, tranquilo. Tá. Uma vez tendo isso aqui. Puxa aqui o circuito, o fio nosso, né. Já temos aí os resistores de 10K e de 22K. O que a gente vai fazer? A gente vai fechar aqui, ó. E vai vir pra onde? Vai vir pelo seguinte. Isso aqui eu errei. Mas isso aqui deveria ser dividido. Que é assim, ó. 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 Isso aqui. Ah, Rodrigo, tá certo. Tu queria fazer um eletrolítico? Obrigado, cara. É isso aí mesmo. Esse é o nosso C1, que vai ser de mais ou menos 2,2 microfarad por 350 volts. Tá. Não é vaca, Rodrigo, não. Porque aqui a tensão já tá retificada. Então, ela já tá contínua. Mas por que 350, Rodrigo, se a gente tá entrando com 110? Justamente. Porque eu já coloquei aqui, pessoal, um capacitor que possa resistir se a gente ligar em 220. Por isso, o N4000 surge aqui também. Já pra deixar anotado pra vocês, esse diodo pode também virar, caso só trabalhe aí, tenha certeza, só 110 volts, ele pode virar um N4004. para 110. Ok? E esse capacitor pode ter uma tensão de trabalho menor, 2,2 microfarad, tipo por 150 watts. Váquio não, volts. Ok? Mas, como a gente tá considerando 220, por isso, eu já utilizei, desenhei o circuito, esquecendo o 110, que assim se torna bivolt automático. Ah, agora faz sentido, Rodrigo. Pois é. Porque assim, quando a gente for pra uma região e tiver que levar o nosso testador de diodo, Zener, pra outro lugar que seja 220, por exemplo, já tá pronto. Beleza. A partir disso, a gente vai ligar aqui, ó, o nosso capacitor. Rodrigo, mas e esse outro resistor? Bem pergunta, bem perguntado. Vou desenhar aqui em colorido, Vem aqui uma linha, e a gente vai fazer o seguinte. Aqui, tá? Vocês sabem que aqui pode se encostar, né? Ah, Rodrigo, vai dar curto. Pois é, mas o ideal é que não dê. Só que a gente vai, tá falando de se encostar, porque se selecionar a chave pra cima, vem pra essa linha. Se selecionar a chave pra baixo, vem pra essa outra. Então, esquece aqui até esse curto. Vamos lá pra linha. Beleza? Tá lá. É que eu já desenhei muita coisa aqui. E aqui a gente vai fazer o seguinte. Aqui, pessoal, vai entrar o Zener. Que vai em teste. Como assim, Rodrigo? Vai ser o cara aqui, ó. Estão vendo? Aqui tá o Zener. Que vai tá em teste. Esse cara aqui é o que a gente vai tá testando. E pra saber qual é a tensão Zener, beleza. A gente vai colocar o quê? Nesse pontinho aqui, ó. E nesse outro aqui. aqui, vai entrar o quê? Aqui, pessoal, vai entrar, ó. O nosso multímetro digital. Rodrigo, mas pode ser multímetro analógico? Pode, mas tem que ser muito preciso, tá? Tem que tá muito bem reguladinho. Então, entre esses pontos aqui, ó, pessoal, vem o multímetro digital na escala de tensão mesmo lá. Medindo tensão. Tensão descer. E ele vai mostrar lá. Ah, esse Zener aqui, por exemplo, é de 12 volts. Ele vai mostrar lá. No painel do multímetro. Então, esse é o circuito que a gente precisa. Nada mais do que isso. Chave, diodo, capacitor, pra manter a tensão bastante filtrada, né? E o diodo Zener como regulador. Uma vez que coloque aqui o diodo Zener, mede a tensão Zener através do multímetro digital. E no multímetro vai aparecer a tensão que vai estar ali. Automaticamente é o quê? É a tensão Zener do diodo. Ah, Rodrigo, e se não mostrar nada? Pá, tá queimado. Por isso é um testador de diodo Zener. Pessoal, nada mais, nada menos. É esse o circuito. Beleza? Baseado, sempre tô lá. Isso aqui vem de estudos do professor Newton Braga, méritos aí pro professor. Mas isso aqui é pra facilitar a nossa vida. E agora a gente vai vir pra mostrar na prática, né? Que é assim, ó. Aqui entra, pra vocês verem esse gráfico, temos o diodo Zener, entra uma tensão aqui. E aqui na saída, a gente vai ter essa tensão cortada, como vocês estão vendo aqui, ó. Por conta do diodo Zener. Isso aqui entra, por exemplo, 100 volts e ele é de 12 volts, a gente vai medir 12 volts aqui na saída. Esse é o esquemático. Beleza, pessoal? Esquemático eletrônico e uma amostra teórica da parada. Agora a gente vai tentar fazer o quê? Mostrar na plaquinha soldado o circuito pronto. Ok? Então vamos nessa. Bom, pessoal, a gente está de volta. Circuito aqui montado, ó. Utilizei uma pequena plaquinha, tá? Perfurada. Mas, Rodrigo, que plaquinha é essa? Aquela plaquinha que vocês já viram lá no início do vídeo. Vou tirar daqui, ó. Dessa terceira mão. Mas que parada essa? Cola quente. Já me conhecem, né? Quem já conhece o Rodrigo Costa sabe. Cola quente. E pra quê? Pessoal, aqui não é pra enfeitar, não. Mas isso aqui é pra segurar a fiação, entende? Pra que ela não quebre de um lado pro outro, entende? Ainda que a gente não vai ficar movimentando toda hora, mas com o longo do tempo vai. Então, ó. Olha o verso da plaquinha. Foi somente isso. Soldas simples. E o que a gente tem aqui, ó. Eu identifiquei tudo. Tá? Ó. Conta de prova negativa. Conta de prova positiva. Anteriormente. Temos aqui o catodo do Zener. O anodo. Ou o ano do Zener. Temos aqui na entrada, ó. 110. Ou 220 volts alternados. Rodrigo, pode alimentar com 220? Pode sim. Considerando que a gente utilizou aqui, tanto uma chave, tá? Que aceita 220, ó. Cadê a diretora aí pra pegar essa parada aqui? Não dá pra ver ainda não, diretora. É bem aqui, pessoal. Quem conseguir ler, mas a chave consegue. Então, temos aqui pra proteger todo o circuito um fusível de 500 mA, ó. Que tá aqui dentro. e o resto é uma tomada comum. padrão ABNT do Brasil. Essa coisa, né? Fala aí, eu falo outra coisa. Mas tá bom. Essa coisa aqui de trepinho. Então, o circuito tá montado. É apenas isso. Rodrigo, como funciona essa parada? Vou mostrar pra vocês. Mas temos aqui, então, pontas de prova, garra jacaré e garra jacaré. Beleza, né? Então, a gente vai fazer o seguinte. Ligar isso aqui na tomada. Ligado. Vejam vocês. Aqui, diretora. Mostra aqui, ó. Já tá na tomada. 127 volts. Mas, Rodrigo, tu não tá tomando choque aí, não, cara? Não, pessoal. Aqui, a tensão já tá retificada. Por conta desse diodo que tá bem ali, ó. Então, a gente vai ter, sim, 170 volts alternados aqui. Porque não é tensão RMS. Vai ser alternado. Então, pra vocês terem prova real, ó o que a gente vai fazer. Mostrar a verdade. Diretora, mostra o multímetro já já. Tá? Isso. Mostra, então, pra cá. Deixa só eu pegar as pontas. Isso aqui vem pra cá. Tensão. E vamos lá. Vamos medir. A tensão que tá nos chegando agora. Tá aí, pessoal. Ó. 170 volts DC, hein? Tá aqui, ó. Pessoal, mostra aqui, diretora. Tá aqui. Porque o diodo retifica. Um capacitor de 350 volts. Então, beleza. O que a gente tá fazendo? Tá recebendo aqui, ó. Essa tensão. E o que a gente vai fazer? Colocar um diodo aqui. Um zener. Pra poder saber a tensão zener dele. Através dessas demais pontas de prova aqui. Que estão em paralelo. Simples assim. Vamos lá. Vou pegar primeiramente aqui um diodo, ó. Que não dá muito bem pra ler. Deixa eu pegar a minha lupa. Ele vai ser... Diretora, vê se tenta pegar aí. Eu não consigo ver muito bem. É muito difícil. Até porque eu já não tenho a visão de antes. Pode mostrar dificuldade, diretor. Ó. Parece que é um N4745. Um N4745, pessoal. Diretora, tenta pegar aí. Bom, o diodo já tá aqui, pessoal. E agora a gente tem que medir através das pontas de prova. Pra saber... Qual é a tensão zener do diodo. Né? Então, vamos lá. Beleza. Esse não era o de 13, como eu estava pensando. Mas, na verdade, de 6.1. Vejam vocês. O que é o 4735? Esse vai ser o 4735. Falou certo, diretora. É isso aí. Por isso que eu me equivoquei pra ler. Ele é o 4735. Tá aí. Tá a leitura. Tirar o mouse daqui. E vejam vocês. Mas, Rodrigo, não é 6.2. Como não é, pessoal? Vejam vocês. 599, 6. 6 mais 0.7 aí. Quase 6.7. Tá a tensão zener. Então, o 599... Eita. Mais 0.7 volts. Viu? Fechei. E tá aqui. Agora, e o próximo? O próximo diodo. Vamos lá ver de quanto é. Tá. Olha aí, pessoal. Ele é um de 13 volts. 12.2 mais 0.7. É o 4743, né? Tá lá. Ela é justamente o 4743. Beleza, pessoal? Então, é isso. Nosso medidor de diodos N não tá lindo. Mas, tá aí. Ah, Rodrigo, se o branco... É cola quente pra isolar. E tá aí, ó. Diodo e pontas de prova aqui. E a tensão zener. Bom, pessoal. É isso. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Dá um gostei aí. Se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo. Por quê? Medidor de diodos N, cara. Não é uma tarefa fácil de fazer, não. Valeu, professor Newton Braga. É isso. Pessoal, fiquem com Deus. Um feliz ano novo. E vamos em frente. Olha a Meg aí latindo. Tá? Se inscrevam no canal, hein? Um abraço forte. Rodrigo Costa, do eletrônica para toda.com. E a diretora aí, sempre na diretoria. Vambora. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.